Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui juntinhos novamente, não é mesmo? Vamos começar mais uma aula? Para a aula de hoje, nós vamos precisar do nosso caderno, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, papéis coloridos, tesoura e cola, tudo bem? Deixa tudo separadinho aí, tá bom? Na aula passada, olha só que interessante, vocês ficaram de fazer uma lembrança para a sua professora. Vocês fizeram, aposto que fizeram coisas maravilhosas, que emocionaram a sua professora. Ah, se vocês não fizeram na aula passada, ainda dá tempo de fazer, enviar para a sua professora, tá bom? Eu falo por mim, adorei as mensagens dos meus alunos. Um beijo para vocês! Todos nós, professores, agradecemos de coração tudo o que vocês mandaram para nós, tá bom? Nós ficamos apaixonadas! Parabéns, crianças! Agora, vamos para a nossa aulinha de hoje? Hoje, faremos uma recordação. Vocês sabem o que é recordação? Olha, nós vamos lembrar tudo o que aprendemos nessa nossa apostila número 4. Vem comigo para a gente relembrar tudo o que a gente já fez até aqui, tá bom? Olha só! Olha só essa página aqui. Observem, este é o módulo 1. Foi o primeiro módulo, o primeiro tema de atividades dessa nossa apostila. O que a turma do Luan está fazendo aqui, ó, nesta imagem, hein? Vocês estão observando? Vocês lembram o que nós conversamos quando a gente colocou nessa página? Eles foram visitar um aquário. Isso mesmo! Muito interessante, né? Esse passeio. Lá eles viram e conheceram vários peixes, inclusive peixes com nomes engraçados e diferentes. Vocês lembram o nome desses peixes? Vocês lembram? Nós fizemos até uma atividade com o nome deles. Olha só! Peixe palhaço, peixe lagarto, peixe papagaio e peixe borboleta. Olhem eles aí! Vamos observar o que o nome desses peixes tem em comum? Tem parecido em todos eles? Todos estes nomes têm o ifem. Isso mesmo! Olha aqui, ó, este traço. Olha só! Nesses quatro nomes de peixes, nós temos este traço, que nós chamamos de ifem. Vamos ver quantas vezes nós abrimos a nossa boquinha para falar o nome desses peixes. Vamos lá? Preste atenção, tá bom? Primeiro peixe, ó. Peixe. Duas vezes. Peixe. Agora, a segunda parte do nome dele. O ifem. Pa-lha-ço. Pa-lha-ço. Três vezes. Peixe palhaço. Vamos ver o próximo? Pe-i-xê. Olha lá! Duas vezes. Pe-i-xê. Agora, vamos ver a outra parte do nome dele. O la-ga-r-to. Vamos lá? La-ga-r-to. Muito bem! Este outro peixe aqui, ó, que a gente leu. Vamos para a primeira parte? Pe-i-xê. Olha só! Peixe. Pe-i-xê. Duas vezes. Segunda parte do nome dele. Depois do ifem. Pa-pa-ga-io. Pa-pa-ga-io. Muito bem! Outro nome. Pe-i-xê. Muito bem! O ifem. Agora, a segunda parte. Bor-bo-le-ta. Bor-bo-le-ta. Quatro vezes. Parabéns! Aprendemos e ouvimos a canção do Peixe-Vivo. Vocês lembram dela? Vamos ouvir ela agora novamente para relembrar? Então, vamos lá! Canção do Peixe-Vivo. Peixe-Vivo Como pode o Peixe-Vivo viver fora da água fria? Como pode o Peixe-Vivo viver fora da água fria? Como poderei viver, como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Como pode o Peixe-Vivo viver fora da água fria? Como poderei viver, como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Muito bem, que legal essa musiquinha, vocês lembraram? Que legal, não é mesmo? Eu adorei ouvir essa musiquinha, achei ela muito linda. E com ela, presta atenção, a turminha da recriação e a turma do Luan, olha lá, Participaram de brincadeiras salvando os peixes, isso mesmo. Vocês se lembram de qual cor eram os peixes que a turminha do Luan confeccionou Para poder fazer essa brincadeira, vocês lembram? Olha lá, nós temos quatro cores diferentes de peixes que a turminha confeccionou, isso mesmo. Vamos observar, vamos escrever o nome dessas cores agora, tá bom? Vamos lá? Quantas vezes abrimos a boquinha para falar o nome dessa cor aqui, ó? Dessa cor aqui, amarelo Amarelo, vamos ver? Olha aqui Amarelo Amarelo Então, vamos lá? Amarelo Quatro vezes, muito bem! Agora, vamos ver essa próxima cor, essa cor aqui, ó, que cor é essa aqui, crianças? Vocês sabem? Vocês são muito inteligentes? É o vermelho Vamos treinar essa palavrinha, vamos lá? Ver Vamos lá Vermelho Muito bem, vermelho Vermelho Ó, três vezes Agora, o próximo Que cor é essa? Muito bem, olha só! Este é o peixe azul Olha lá Vamos lá Azul Azul Muito bem! Duas vezes nós abrimos a boquinha E agora este aqui, ó Que cor é esse? Peixe Hein? Qual o nome desta cor? Vocês sabem? Muito bem! É isso mesmo! Vamos falar esta cor? Olha só, com calma Olha lá Quantas vezes abrimos a boquinha? Ver Ver De Ver De Duas vezes nós abrimos a boquinha Então, nós temos quatro cores diferentes de peixes Vamos contar? Um Dois Três Quatro Vermelho Azul Amarelo E verde Muito bem! Observem bem essas palavrinhas agora Agora, o que o nome dessas cores tem em comum? Tem de parecido ou igual entre elas? Olha lá, tem duas cores que começam com a mesma letra Qual é a cor que começa com a mesma letra? Olhem aqui Azul Amarelo As duas cores começam com a letra A A Começa com a letra A De verde Verde E olha a primeira parte da palavrinha Ver Isso! Essas duas cores tem isso em comum Ver Vermelho E verde Que legal, que legal observar as palavrinhas Muito bem, crianças! Olha só Depois que a turminha do Luan Fizeram os peixinhos coloridos Eles brincaram de salvar os peixes Vocês se lembram? Colocaram os peixes lá no parque E eles foram procurar os peixinhos Enquanto a música tocava Para salvar eles Porque o peixe não fica na areia Todos os peixes Uma cor Eles trocaram por palitos Qual era a cor Que eles trocaram por palitos? Vocês se lembram? Que cor era essa? Era o peixe azul Olha só O peixe azul O nosso peixe azul Olha aqui Eu trouxe o meu peixe azul Olha só Vocês lembram o que aconteceu? Observem aqui Vocês se lembram? Quantos palitos que valia Cada peixinho azul? Quantos palitos tem aqui No meu peixe azul? Quantos palitos tem aqui? Vocês estão vendo? Muito bem! Olha lá Dois palitos Cada peixe nessa atividade Valia Correspondia Correspondia A dois palitos Tá bom? Valiam dois palitos Então Eles tinham que trocar Um peixe Por dois palitinhos Igual a tia Calandra fez aqui Um peixe Dois palitos Vocês estão vendo? Muito bem! Olha lá Vamos lembrar Como fizeram essa troca? Só que agora Nós não vamos utilizar o peixinho azul Porque essa atividade A gente já fez com o nosso peixe azul Agora a gente vai utilizar Isso aqui Uma concha Muito bem! Nós vamos fazer a troca Utilizando a concha Vamos ver se vocês conseguem entender O que nós fizemos com o peixinho azul Lembra que cada peixe Um peixe Valia Dois palitos Vocês se lembram? Só que agora Olha só A nossa atividade Nós vamos fazer A troca das conchas Por pérolas Cada concha Vai valer Duas pérolas Tá bom? Vocês se lembram Que as ostras Produzem pérolas Vocês tiveram essa aulinha Não é mesmo? Vamos observar A quantidade de conchinhas De cada espaço Vamos lá? Vamos trocar Uma conchinha Por duas pérolas Aqui temos Duas conchinhas Uma Duas Aqui temos Cinco Um Dois Três Quatro Cinco E aqui temos Três Uma Duas Três E cada conchinha Dessa Nós vamos trocar Por duas pérolas Igual fizemos Com os peixes Nesta primeira coluna Quantas conchinhas Temos? Duas Muito bem Então vamos trocar Por pérolas Vamos lá Vamos lá A primeira conchinha Uma Duas pérolas A segunda conchinha Vamos lá Uma Duas pérolas Muito bem Agora Duas conchinhas Estão valendo Uma Duas Três Quatro Pérolas Isso mesmo Cada conchinha Valendo duas Pérolas Nós temos Quatro Pérolas Que legal Olha só O número Quatro Agora Vamos para a segunda coluna Olha lá Quantas conchas Nós contamos aqui Cinco Uma Duas Três Quatro Cinco Né Agora Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Conchas Vamos trocar Cada conchinha Dessa Por Duas Pérolas Muito bem Vocês são muito espertos Vamos lá Uma Duas Uma Duas Para esta Uma Duas Para esta E Uma Duas Para esta Uma Duas Para esta Muito bem Vamos contar as pérolas Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Pérolas Para cinco Conchas Tudo bem Agora vamos continuar A terceira coluna Quantas conchas tem aqui Vamos lá Três Um Dois Três Muito bem Vamos trocar Cada concha Por Duas Pérolas Um Dois Para esta Concha Para esta Aqui Um Dois Para esta Aqui Um Dois Muito bem Vamos contar quantas Temos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Pérolas Para Três Conchas Muito bem Muito legal Essa atividade Não é mesmo Se você quiser treinar Na sua casa Você pode pegar Qualquer objeto E você troca Um deles Por outros dois Para você relacionar O que significa Olha O dobro Muito bem Vamos continuar Com a nossa aulinha Vocês conhecem também Objetos criados Com pedras Vocês conheceram Por pessoas Que viviam Perto Do mar Olha lá Que legal Esta página Estes aqui Parecem com peixes Olha lá Vocês se lembram Feitos de pedras Olha só Formato de peixes Foi muito legal Esta atividade Não é mesmo Porque foi muito Interessante Descobrir Agora Olha só Vocês lembram O que é isso Vocês fizeram Esta atividade Vocês aprenderam A fazer o tangram Que legal Que diferente São sete formas Geométricas Que usamos Para criar Várias imagens Olha só Estas formas Olha lá Vamos recordar O nome delas Vamos lá Um quadrado Um Dois Triângulos Grandes Olha lá Um Dois Triângulos Pequenos Um Triângulo Médio Médio Por que? Ele nem é Tão pequeno Nem é Tão grande Ele está Médio No tamanho Médio E um Paralelogramo Olha só Esse formato Aqui Que legal Que diferente Totalizando Sete Peças Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Peças E com essas peças O que nós fizemos? Olha que legal Com elas podemos criar Várias imagens Olhem aqui Barco Cachorro Camelo Casa Cavalo E até um cisne Que legal E vocês puderam criar Coisas diferentes Imagens diferentes Na sua casa Também Não é mesmo? E sua atividade Ficou linda Depois Vocês fizeram Um aquário Com diversos Materiais E até montamos Um vídeo Para mostrarmos Aqui Nas nossas aulas É o que a tia falou Olha lá Que legal Foi interessante Essa atividade Não é mesmo? Muito legal Ficaram Lindos E muito Criativos E nós amamos Ver o trabalhinho De vocês Parabéns Escutamos a canção? Olha lá Outra canção Que a gente amou Mambo do oceano Vamos ouvi-la novamente? Vamos lá? Mambo do oceano Baila água Mexe Requebra Bate Sem parar E ao som Do mambo A dança do oceano Vai começar Sobra o vento Faz movimento Empurra água De lá pra cá Faz-se corrente Que move Contente Água azul Do mar Água pra cima Água pra baixo No ritmo Das marés Bate na pedra Esfrega Na terra Dança Como quiser Baila água Mexe Requebra Bate Sem parar E ao som Do mambo A dança do oceano Vai começar Sobra o vento Faz movimento Empurra água De lá pra cá Faz-se corrente Que move Contente Água azul Do mar Água pra cima Água pra baixo No ritmo Das marés Baixe Na pedra Esfrega Na terra Dança Como quiser Legal A gente relembrou Essa música Tão divertida Essa canção É demais Super legal Quando escutamos Dá vontade De dançar Não é mesmo? Aprendemos também Uma outra coisa Como se escreve A palavra Onda Usando O Alfabeto Isso mesmo A gente observou Letrinha por letrinha Pra encontrar Todas as letras Da palavra Onda Olha aqui O nosso alfabeto Olha Olhem aqui Vamos pedir A ajuda Do senhor Alfabeto E escrever Outras palavras Vamos lá O que é isto Pessoal? É o Oceano Quantas vezes Abrimos a boquinha Pra falar Esta palavra Vamos lá O O C An No Vamos lá O C An No Muito bem Quatro vezes Senhor alfabeto Você pode nos ajudar A escrever a palavra Oceano? Vamos lá Então Com que letra Começa? Olha lá Letrinha O Olha só Então vamos colocar O Muito bem E agora Letra C Depois Letra E Olha lá Depois letrinha A Depois a letrinha N Olha só o N aqui Vamos colocar A E por último a letrinha O novamente Vamos ler se ficou certinha? O C An No Oceano Muito bem Ficou correta A nossa palavrinha E agora Pessoal O que é isso aqui? Que imagem é essa? É uma Praia Quantas vezes Abrimos a boquinha Para falar? Praia Duas Vezes Praia Agora Vamos pedir ajuda Para o senhor alfabeto Vamos montar essa palavrinha aqui embaixo? Então vamos lá Começa com a letrinha P P de praia Depois Para fazer o pra Pra Vamos lá Letrinha R Agora letrinha A Olha só Pra Praia Praia Agora Agora que letrinha está faltando para a gente terminar? Letrinha A Novamente Praia Vamos ver se ficou certo? Vamos ver se ficou certo? Se tem todas as letrinhas? Pra Praia Tem sim Parabéns E agora E agora olha Que imagem é essa? Vamos lá É um Guarda Sol Guarda 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 E agora a segunda palavra Sol Muito bem Então Guarda Sol Sol Três vezes Abrimos a nossa boquinha Vamos procurar todas essas letras aqui embaixo? Vamos lá Letrinha G Letrinha U Letrinha A Letrinha R Formamos a primeira parte Guar Agora letrinha D De novo a letrinha A Guarda Agora o hífen e letrinha S Letrinha O Letrinha L Sol Vamos ver se está tudo aqui? Guarda Sol Muito bem Esta foi uma recordação Do primeiro módulo Da nossa apostila 4 Isso mesmo É a primeira parte Da nossa recordação Amanhã Na próxima aula A gente vai fazer Uma recordação Dos outros dois módulos Da próxima parte Agora vamos ver e ouvir A história do peixinho arco-íris Vamos lá? Olha só Era uma vez um peixinho muito belo Que morava no fundo do oceano As suas escamas eram brilhantes E muito coloridas Todos os peixinhos o admiravam E o chamavam de peixe arco-íris Um dia Um peixinho azul Lhe pediu uma das suas escamas de presente E disse Que queria ser seu amiguinho O peixe arco-íris disse Que não E mandou o peixinho azul embora A partir daquele dia Todos os peixes lhe davam as costas Pois ficaram sabendo Do que ele fez com o peixinho azul O peixinho arco-íris pensou O que adianta eu ter escamas Tão brilhantes Se ninguém gosta de mim E nem me admira mais Eles estão muito solitários Então ele encontrou A estrela do mar E contou a sua história A estrela falou para ele Procurar o polvo octopus Que morava numa caverna lá Nossa que legal Quando ele chegou lá na caverna O polvo já estava esperando ele E disse As ondas do mar já me contaram a sua história Dê a cada um de presente Uma das suas escamas Assim você não será o mais bonito E sim feliz de novo O polvo mal acabou de falar E desapareceu numa nuvem de tinta azul Puff O peixinho arco-íris Foi embora E logo encontrou o peixinho azul Que lhe pediu uma escama novamente Olha só O peixinho arco-íris Resolveu dar uma pequenininha Pois ela não lhe faria falta Logo todos os peixes Ficaram sabendo E vieram pedir Uma das suas escamas também E ele deu Olha só que legal O peixinho aqui No final Mesmo só com uma escama brilhante Ele era muito feliz Pois tinha muitos amigos Que legal E aí vocês gostaram dessa história Do peixinho colorido e brilhante? Olha só O que nós aprendemos sobre essa história? Pensem bem Que a amizade é muito importante E que dividir também É super importante Tá bom? Nós temos que dividir O que a gente tem Sempre que a gente puder Tarefinha Olha só o nosso peixinho colorido E brilhante aqui De tarefa Vocês vão desenhar O peixinho arco-íris E fazer o seu nome Com letras móveis Tá bom? Vocês entenderam? Caprichem Vocês vão lá no caderno Vão desenhar esse peixinho Todo colorido Arco-íris O nome dele é peixe arco-íris Embaixo dele Vocês vão fazer o seu nome Com a letras móveis Tá bom? Muito bem A nossa aula pessoal Chegou ao fim Espero que tenham gostado Até a próxima Beijo Tchau 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 Tchau